Música Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Oposição entra na Justiça contra a CPI das Olimpíadas. Secretarias de Obras e Habitação apresentam metas para o orçamento de 2017. Primeiro dia do passaporte cultural tem grande procura. Instantes. Composição da CPI das Olimpíadas é contestada na Justiça. O assunto esquentou o debate no plenário e os vereadores votaram pela suspensão dos trabalhos da comissão. A vereadora Tereza Berger contestou na Justiça a composição da CPI das Olimpíadas, que possui quatro integrantes do PMDB. Assim que a notícia chegou ao plenário da Câmara, começou um intenso debate entre os parlamentares. Não interessa a ninguém que haja CPI nesta casa, uma CPI única e exclusivamente governista. Nós temos um blocão que vai ocupar as quatro vagas da CPI, senhores vereadores. As quatro vagas, senhores vereadores. Eu hoje, senhor presidente, eu tenho vergonha de falar em CPI nesta casa. Tenho vergonha, porque não existe mais CPI. É CJI. Comissão de Justiça de Inquérito. Daqui a pouco julga-se pela improcedência da composição, por ter quatro PMDB, volta o mesmo problema. Parecem ser problemas óbvios, são problemas distintos, mas o cerne da questão é o mesmo. É a judicialização da nossa casa política. O prefeito Eduardo Paes pediu para essa casa não assinar a CPI. Na inauguração da Marina da Glória, disse que a base não deveria assinar a CPI, com medo das investigações. Ligou para os vereadores, ameaçou suspender obras, pressionou essa casa. O presidente Jorge Felipe, do PMDB, entrou por três vezes na Justiça, tentando impedir a instalação da CPI, a mando do prefeito Eduardo Paes. E a CPI segue funcionando. Sua Excelência, quando diz que o prefeito Eduardo Paes teria formulado algum pedido a mim, no sentido de obstar a CPI, V. Exª tem uma conduta leviana, porque isso não é verdade. Isso não aconteceu comigo, nem V. Exª tem elementos para fazer esse tipo de afirmação. O presidente Jorge Felipe citou o caso da CPI dos ônibus, que também foi suspensa pela Justiça por causa da composição. A composição da CPI segue rigorosamente os critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral na proporcionalidade eleitoral. Internamente, a proporcionalidade é o número de vereadores que compõem cada partido ou bloco. É bem verdade que na CPI dos ônibus, cuja decisão encontra-se ainda pendente do Poder Judiciário, nós tivemos decisões antagônicas. O presidente da comissão, o vereador Átila Alexandre Nunes, se posicionou a favor da interrupção dos trabalhos até a Justiça se pronunciar. Eu fico muito preocupado, depois de uma série de trabalhos, se mais à frente a Justiça determinar que todo esse trabalho desenvolvido, ele na realidade seja encerrado, porque é uma nova composição. Toda reunião, na realidade, a gente delibera algum assunto, ou vários assuntos, até agora colocamos várias coisas em votação. Então, da minha parte, eu pelo menos entendo que tem que haver uma segurança jurídica para que a gente possa seguir com os trabalhos. Vereadores da oposição discordaram. Uma decisão importante como essa, sendo tomada às 17h55, após um pedido que foi absolutamente não fundamentado em nada. Eu queria fazer um apelo ao presidente que marcasse de urgência para amanhã uma reunião com os líderes das bancadas, para que a gente possa entender, baseado em que o vereador Jimmy Pereira está pedindo, que fundamentação ele tem para, num pedido pela ordem, solicitar a suspensão, que ele pudesse nos explicar com detalhes isso, que a gente pudesse saber em que ele está baseado para fazer esse pedido, fundamentado para fazer esse pedido aos 44 do segundo tempo. Eu gostaria de entender votação de quê? E até agora eu não consegui entender. Votação de quê? Terceira vez que eu vou explicar, Brasileiro. Mas não está nem na pauta, eu estou votando no sujeito oculto. Foi uma questão de ordem formulada como foi a questão de ordem anterior, em relação à CPI dos ônibus. A votação foi realizada e a CPI foi suspensa por 25 votos a favor e 3 contra. A proposta foi aprovada. Fica suspensa a CPI até a decisão judicial em relação às ações propostas contra ela. Essa foi a segunda vez que a discussão sobre a CPI das Olimpíadas foi parar nos tribunais. Depois de ser suspensa pela Câmara, sob o argumento de não haver fato determinado, a vereadora Tereza Berger entrou na Justiça com o pedido de eliminar e conseguiu uma decisão favorável obrigando a reabertura da CPI. A comissão foi instalada e realizou duas reuniões. Ela é composta pelos vereadores Atila Alexandre Nunes, Thiago Carribeiro, Jorginho da SOS e Eduardão, os quatro do PMDB e Jefferson Moura, da Rede. Secretarias de Obras e Habitação apresentaram as metas orçamentárias para o ano que vem em mais uma rodada de audiências na Câmara. Durante a primeira audiência, o secretário apresentou obras que serão entregues para as Olimpíadas. Para 2017, ele prometeu a continuação do projeto Bairro Maravilha. Temos a previsão de continuar implantando o projeto tanto na Zona Norte quanto na Zona Oeste, lembrando sempre que a gente prioriza os bairros com menor IDH nessas duas regiões, para tentar alcançar aquilo que foi previsto no PPA de 2014 e 2017. A implantação do BRT Transbrasil, que vai ligar Deodoro ao centro da cidade, foi questionada pela vereadora Rosa Fernandes. O programa, de uma forma geral, ele vem sendo implementado e não temos tido nenhum problema de atraso por parte da Caixa Econômica Federal, por parte do governo federal, em relação àquilo que está previsto no contrato de financiamento. Durante a audiência, o secretário também comentou sobre a ciclovia Tim Maia. No dia 21 de abril deste ano, parte do espaço desabou matando duas pessoas. Esse acidente, que realmente foi uma falha, uma falha que está sendo apurada pelos diversos órgãos de segurança pública, houve duas mortes. Com isso, na verdade, nós temos o Instituto Carlos Zéboli, através da Polícia Civil, fazendo a sua avaliação. E a partir disso, eu tenho certeza que a Justiça vai dizer se existem culpados e quem são os culpados. Já na apresentação da Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania, o subsecretário reconheceu que não vai cumprir as 100 mil moradias populares estipuladas no plano plurianual. O atingimento dessa meta, no momento, ela ainda é possível. Nós ainda trabalhamos com o atingimento dessa meta, mas isso, logicamente, vai depender do lançamento do Minha Casa Minha Vida 3. Há uma lei aqui no município do Rio de Janeiro aprovada, vigente, que diz que os prédios do município que não têm utilidade social, nos últimos cinco anos, eles devem ser encaminhados para programas de moradia popular. Começou nesta terça-feira a distribuição do Passaporte Cultural. O objetivo é oferecer acesso à população a eventos culturais, com descontos e gratuidade nos ingressos. Alice é professora aposentada e foi até a Cinelândia pegar o seu Passaporte Cultural. Algumas peças de teatro que estão tendo 50% de desconto, então é interessante que teatro, infelizmente, ainda é uma arte que se torna caro para alguns cariocas. Mas a promoção não é só para os cariocas. Turistas também podem solicitar o Passaporte para ter acesso a peças de teatro, shows, sessões de cinema, exposições e outros eventos culturais com desconto. Eu acho que é uma oportunidade boa de a gente que está no Rio de Janeiro aí, nesse momento olímpico, aproveitar as nossas culturas dentro do nosso Rio de Janeiro. Esse Passaporte nos proporciona mais cultura, mais conhecimento, e eu acho isso super bacana. O Passaporte é gratuito para os brasileiros e custa R$ 15,00 para os estrangeiros. O primeiro passo é entrar no site e preencher o cadastro. Obrigada. Com esse Passaporte você pode ter desconto ou gratuidade em mais de 900 estabelecimentos comerciais. Cada vez que você usar o seu Passaporte, você vai receber um carimbo em uma dessas folhas. Além dos eventos culturais, quem tiver o Passaporte terá desconto de R$ 1,20 na compra do bilhete de ida e volta do metrô aos finais de semana. Bares, restaurantes e livrarias também aderiram à campanha. Além dos estandes na Cinelândia e no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, a entrega pode ser feita pelo Correio. A promoção já está valendo e vai até setembro, quando terminam os Jogos Olímpicos. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a expectativa é que 500 mil passaportes sejam distribuídos. Ressaca deve atingir o litoral do Rio até quinta-feira. O alerta emitido pela Prefeitura, em conjunto com o grupamento marítimo, recomenda alguns cuidados próximo à orla. Entre as orientações, deve-se evitar banho de mar, andar de bicicleta, caso as ondas estejam atingindo a ciclovia e não ficarem mirantes próximos ao mar. As recomendações passaram a ser divulgadas depois da queda de um trecho da ciclovia Tim Maia, que matou duas pessoas. A previsão é de que as ondas de até três metros atinjam o litoral do Rio. O Monumento do Cristo Redentor foi o ponto turístico mais bem avaliado do Brasil pela segunda vez consecutiva, segundo um site internacional especializado em turismo. O resultado foi obtido através da avaliação de viajantes do mundo todo. O critério utilizado foi quantitativo e qualitativo. No ranking da América do Sul, o monumento ficou na segunda posição e ocupa a 18ª colocação na categoria global. Outro local do Rio que ganhou destaque na avaliação do site TripAdvisor foi o Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio. Ficou na sétima posição. E o Acontece do Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse camara.rj.gov.br. Até amanhã. E o Acontece do Rio